NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje você vai ver mais uma recriação, uma refação, um remake de uma arte antiga minha. Esse aí é um desenho de 2014 que eu estou fazendo agora em 2017, mas esse já é uma refação, aquele desenho antigo já teve uma versão ainda mais pré-histórica que tinha sido feita em 2012. Então agora aí já são alguns anos de evolução do meu trabalho. E eu escolhi justamente esse vídeo para falar sobre esse assunto de quanto tempo demora para aprender a pintar, justamente porque a resposta é... Você nunca vai acabar, então demora todo o tempo. É a verdade que simplesmente não tem fim. A trajetória do aprendizado de muitas coisas é algo que você nunca vai parar de estudar, porque sempre tem como você melhorar aquilo que você está fazendo. Isso é ruim, mas também é bom, porque se nunca tem fim, significa que sempre há algo novo a ser descoberto, algo para você melhorar, para você fazer de uma forma diferente. Eu penso em bastante como um aprendizado de línguas, né? Você nunca vai aprender todas as palavras de um idioma, mas você também nunca vai aprender todas as gírias ou algo assim. E sempre tem algo novo para você ir descobrindo. Inclusive, maneiras de como utilizar aquele conhecimento que você já tem para fazer coisas diferentes, usar as palavras que você já conhece em inglês para escrever algo diferente. E usar os conceitos de arte que você já tem nas mãos, os fundamentos que você já aprendeu para criar coisas novas. Em essência, realmente não existe um fim. Então, quanto tempo demora? Demora o quanto tempo você estiver vivo, eu acho. Enquanto você estiver estudando, vai demorar esse tempo todo. Quanto tempo demorou para que eu pudesse criar esse personagem do jeito que ele é hoje? Basicamente, toda a minha vida, né? Tudo o que eu passei de experiências me levou a esse personagem aqui hoje. Exatamente isso. Tudo o que esse personagem é, é tudo o que eu já fiz antes dele. E é por isso que eu gosto de valorizar essa ideia do treino e da prática, e não somente da criação de artes bonitas. Porque por trás de cada arte legal que deu certo, tem um monte de rabiscos, de treinos, de testes, de coisas que não deram tão certo. De coisas que realmente não era a intenção que ficasse bonito, mas era uma forma de você tentar se aprofundar num tema, você entender melhor aquilo que você está fazendo. E com esse foco de tentar valorizar essa ideia do treino e da prática, eu vou criar um novo bloco aqui no canal só sobre esses estudos e práticas de pintura mesmo. Sugestões de atividades para quem quer continuar melhorando e não sabe muito bem o que fazer. Aquele ideia de eu não sei o que desenho agora. Eu vou trazer todo um método aí pra você continuar treinando pintura digital e todos esses conceitos que são legais assim. Eu também preciso falar pra vocês sobre o valor do tempo. Ou seja, a única forma de você acumular essas experiências dos seus treinos, das suas atividades, é com o tempo. Só dá pra fazer isso porque o tempo passa e as coisas vão acumulando. Então você não pode desconsiderar esse fator também. A ideia é de que vai demorar. Não é do nada que você vai aprender a fazer tudo. E ainda mais tem isso, que é algo que o Mike Azevedo também comenta nas lives e nos conteúdos dele, nas aulas que ele dá na ICS. É aquele termo que ele usou e que eu achei lindo. É a ideia de que o estudo dos fundamentos da arte, o estudo de anatomia, de luz e sombra, de composição, de cores, tudo isso é cíclico. Você não vai ver uma vez, aprender tudo sobre aquilo e depois passar pra um outro assunto. E depois virar um mestre naquele assunto e depois passar pra outro assunto. O aprendizado de arte, ele é cíclico. Ele dá voltas. Então você começa a ver a anatomia, depois você passa pra outros conceitos, como luz e sombra e tudo mais. E você acaba voltando nesses mesmos estudos porque sempre tem algo ali pra você melhorar. Porém, você tá, logicamente, um pouquinho acima do seu nível anterior. Mesmo que você esteja ali passando pelo mesmo assunto, você já tá um pouquinho mais à frente. Gente, eu adoro essa definição de que o estudo dos fundamentos é cíclico que o Mike Azevedo trouxe. Eu conheci através dele, então eu acho muito legal citar ele aqui pra vocês porque realmente é algo assim que dá uma certa tranquilidade. A tranquilidade de que realmente não tem fim. Eu preciso estudar que nem um maluco mesmo. É a tranquilidade do desespero. Então, porque você tem que ter ali uma certa motivação, né? Muita gente pergunta isso também. Gui, qual que é a sua motivação pra continuar desenhando, pra desenhar? A minha motivação é a noção que eu tenho de que daqui a algum tempo, se eu continuar no mesmo ritmo, eu vou ter um resultado muito melhor do que o de hoje. O que motiva eu aprender mais sobre arte é a ideia de que o meu trabalho pode melhorar e vai melhorar. E continua melhorando quanto mais eu me dedico. Por isso que esse vídeo aqui eu quero trazer, eu gosto de fazer essas refações, essas recriações dos meus personagens. Porque mostra realmente que dá pra evoluir com o tempo. Não é um desafio impossível. Porém, ele leva tempo. Leva, né? Precisa de dedicação e todo esse tipo de coisa. Ah, mas Gui, eu não tenho tempo suficiente pra me dedicar de verdade à arte. Eu tenho alguns minutos no meu dia, eu tenho meia hora, eu tenho uma hora no meu dia pra fazer isso. Isso é o suficiente? Essa foi uma pergunta muito legal que me fizeram lá no ambiente interno do meu curso Introdução à Pintura Digital. E realmente, o Patrick, né? Que fez essa pergunta, ele perguntou justamente sobre isso. Ele trabalha, ele faz faculdade, ele chega em casa super tarde. De vez em quando ele consegue um tempinho pra treinar. E o receio dele era justamente isso. Será que eu vou demorar muito mais se eu não conseguir treinar com tanta frequência? E o que eu falei pra ele é que vai um pouco. Isso é meio triste, mas é verdade. Se você tem alguns minutos só pra treinar por dia, você talvez demore mais tempo pra conseguir ali praticar aquilo que você precisa. Mas ainda assim é possível. Porque, como muitos de vocês sabem, eu também fiz a maior parte do conteúdo desse canal. Trabalhando, fazendo faculdade. Todos os trabalhos da faculdade. A faculdade pensa assim, a faculdade é umas 3 horas de noite ali, não pega nada. Mas tem todos os trabalhos da faculdade, né? Que você precisa entregar de uma semana pra outra. E tudo isso. Especialmente em publicidade. Que trabalho, pelo menos na minha faculdade, onde eu fiz na Henguera, tinha muito trabalho. E era muito legal, porque eu gostava bastante dos trabalhos. Os trabalhos eram bem práticos em muitas vezes, né? Tinha trabalhinho de pesquisa, mas a maioria era realmente pra botar a mão na massa. Trazer um conceito, fazer alguma arte. Então, sempre teve esse tipo de coisa. E foi no meio de tudo isso que eu comecei o canal, né? Porque se vocês fizerem a matemática aí... Eu comecei minha faculdade em 2013. E eu comecei o canal no final de 2012. Então, o canal e a faculdade, pra mim, começaram quase que ao mesmo tempo. E eu agora, finalmente, terminei a minha faculdade. E eu tô, na primeira vez na minha vida, podendo dedicar, assim, várias horas pra estudar arte. Que é algo que eu nunca tive antes. Era sempre aquele pedacinho de tempo que sobrava no finalzinho de alguma coisa. Mas, ainda assim, o valor do tempo é essencial. Porque esse acúmulo de experiências é possível. Mesmo que seja um pouquinho por vez. Mesmo que seja não muito tempo treinando. Você consegue acumular esses conhecimentos. Se você manter uma certa constância. Se você sempre continuar insistindo naquilo. E eu acho que isso que é importante, pessoal. Essa ideia de que tudo isso pode demorar. Pode levar tempo. Mas vale a pena o processo. Vale a pena você aprender. Algo que o Mike também comenta. É a ideia de como aprender é viciante. E eu acho isso totalmente verdade. Porque quando você repara que, peraí. Olha só. Eu consegui melhorar. Eu fiz esse desenho nesse período. Eu fiz esse aqui depois. E eu consigo ver a diferença. Você fica, caramba, eu quero mais. Eu quero fazer melhor, né? Então, esse vício, né? Esse gosto que você pega por treinar e continuar estudando e continuar desenhando. Porque você sabe que dá pra ter resultado. Isso que é sensacional, pessoal. Aproveitando aqui o finalzinho desse vídeo, eu queria falar sobre o meu curso Introdução à Pintura Digital, que já tem mais de mil alunos. Pessoal, eu não consigo, eu não tenho palavras pra dizer o quão feliz eu tô de todo mundo estar participando e estar gostando do conteúdo. É, assim, um sonho realizado poder finalmente lançar esse produto e estar feliz de ver que as pessoas estão aprendendo. Porque esse curso foca, literalmente, nas ferramentas do Photoshop, nos fundamentos de luz e sombra e nos meus métodos de pintura digital. Então, é uma maneira pra você entender tudo que tá acontecendo. Por exemplo, nesse vídeo, onde eu faço aqui a técnica do dragão branco, que é algo que eu ensino lá. Eu mostro exatamente todos os passos que eu levo pra fazer uma arte como essa com esse processo. Porque quando você tem um processo, você sabe as ferramentas, você consegue se dedicar àquilo que realmente importa, que são os princípios da arte, são os fundamentos da arte. Que é tudo isso que eu quero trazer pra vocês nesse novo bloco, estudando e treinando e criando coisas aqui no canal. A minha ideia, né, é que o conteúdo do curso e o conteúdo do canal são complementares. E a gente consiga botar tudo pra funcionar agora. E este é o nosso Duende Remasterizado versão 2017. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você ver essa arte e também o link pra você acessar o desconto brutal do curso Introdução à Pintura Digital, que é 40% de desconto agora, nesse mês de agosto. Aproveita que tá acabando o mês e vai acabar o desconto quando acabar o mês. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal. Eu espero que a realização de que você nunca vai parar de aprender arte seja algo ruim, mas também algo ótimo. E é isso daí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho